a galera 6 horas da manhã dormi cedo hoje os meninos foram para balada ontem eu não consegui sair tô extremamente zoado da barriga você tem ideia ontem não comi nada não vi a hora de chegar a gente a gente ia descer para rio grande do norte na casa do cremosinho mas eu não aguentei a viagem a gente parou no meio da estrada na entramos na praia fomos lá de boa e na praia também não consegui fazer nada que com isso meu estômago totalmente ruim não sei que comi não sei se foi que a parmegiana com o cremosinho também tá zoado eu tô zoado hoje você tem ideia eu adiantei minha passagem porque eu tô zoado um não sei se eu vou melhorar a dor de cabeça também dor na barriga nossa e a gente alugou e tá te alugou um hotelzinho aqui legal pra caralho hotel velho e eu vou comer agora vou ver se tem café 6 horas da manhã porque eu dormi e acordei agora 6 horas só vou descansar até umas 10 vamos para a praia curtir a piscina piscina tem a vista legal e vamos ver como vai ser tô com fome caraca olha essa vista velho tá aqui a piscininha de a piscina de boa de boa de bote mano olha esse fundo lá atrás o mar velho lá atrás é que top né que visão top esse hotel velho é top para caralho é é isso que eu falo mano e eu tenho um sonho ainda de uma meta de vida né que é trabalhar no marketing do brasil tá ligado marketing no sentido de trazer público gringo para o Brasil velho olha isso aqui se é na gringa todo mundo ó ó e tipo no nordeste eu falei caralho era para a gente não ia conseguir hotel hotel fazenda hotel resort ligamos primeiro resort tava ali tava tinha vaga sabe eu falei carai pleno final do ano e ter vaga né então mano alguma coisa tá acontecendo eu creio que a pandemia dificilmente a gente iria encontrar vaga nesse resort se não tiver pandemia não sei posso tá falando não besteira mas essa pandemia deu uma segurada geral nas viagens né geral mas a gente poderia potencializar tudo isso se não tivesse pandemia obviamente se a gente divulgar isso aqui não é com gringo como é que foi que eu não conheci isso aqui né então cremosinho tá dormindo eu tô eu dormi cedo eu dormi 10 horas 8 horas 8 9 10 11 na noite uma duas três quatro de mil oito horas já tô esperando o café que é às sete acho que eu vou dormir mais um pouquinho uma horinha que eu comer café bom dia embora olha o chifre papo é chibarão que café chibarão eu tô postando quatro vídeos hoje na internet aqui eu tava sem internet também tô sem dormir ainda e eu vou voltar a dormir 6 horas da manhã 7 horas da manhã e tá como produzindo tô caindo tô com um pouco a dor de cabeça acredito que se eu comer qualquer coisa forte eu volto a doer tem que acordar o cremosinho eu morreu comprei minha passagem para amanhã meio-dia tô saindo daqui vai lá não tô zoado agora eu já vai brincar eu vou nem dormir eu não voo nem dormir eu eu bom exemplo рокhm Tá bom landed umесс favor a pancakes aqui para a noite um Inferno. Aaaah, não se calma, não se calma, não se calma. Acorda, 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 acorda. Boa esse bicho só sabe dormir. Vai tomar um bagagem de comida. Vai acordar, mano. Você vai atrás da porra, calma. Andilhamos quatro horas só aí. Deve ter que 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 ter. Esse pai todo pensava que eu mesmo falava um carro de vassoura aí. Esses dois. Vou deitar aqui também, vai, vai. Faça carinho do seu filhinho, chegue. Ele gosta. Fica de brinquedo na mesa. Vou dormir uma horinha também, galera. Estou agitando o vídeo. Obrigado. Vou chegar na hora, tá bom. Tô com as mentais do rapaz da Sena, né? Tá, rapaz. Não tá trabalhando, não tá gravando o vídeo. Chamei pra tomar café. É, não quis acordar. É o cu. Esse vestimento. Vira. Vira a bunda. Vira a bunda. Vira a bunda. Ah, agora fodeu. Sou instrumento sexual de vocês. Vira. Já tô vendo um pedaço, mano. Ei, papai, por que só o homem vem tirar foto com nós, ó? Ei, Theo. É Theo, velho. Hã? É Theo, mano. Tomas. Tomas. Caraca, moço. Nós tá fazendo a boa foto de errado, pô. É Theo. Só o homem vem tirar foto com nós, pô? Também. É, tira aqui, pô. O pessoal tira foto o homem com ele, ó. Sei lá que porra é isso que esse homem tem. Vai tirar aí. Precisa nem conhecer, não. Só pra ver se muda a autoestima dela aí, bó. Porque só tira foto com o homem aí. Rafa, uns cinco dias que a gente tá andando junto aí. Só Jesus, viu? Depois tu procura saber aí. Manda o Instagram. É famoso. É Toguro, é Toguro. Tire ou tá aí, mas vou pegando aí. Toruga, é Vitoruga o nome dele. Pode procurar Instagram. Ok, tira com ele também. Olha lá, vai pro rafa. É o famoso, hein? É a história ali, velho. Cremozinho, chega aí pra ver, pivéi. Pra ver, botou também foto, chega aí. Pai, que a gente já faz nós três juntos. Sério? Caraca, os caras... Bora, cremoso. Comemorar esse dia. Espera aí só um minuto. Sai. Não vai lavar a mão, não? Põe shorts, pô. Vai lavar a mão, não? Põe shorts, comece shorts. Põe shorts, pô. Isso que você tora pra fora. Senta aí. Olha aí. O cara tá com a cara de morto. Eu vou agradecer elas, porque graças a elas a gente ia conseguir sair rápido. É, mano. A gente ia ficar aqui uns 30 minutos pra sair. Bora. Bota uma camisa, né? Não tem esse vagabundo que vira foto sem camisa, não. Tem respeito. Olha o outro ali. Botou o Jota, não tá ali em barra. Mas tem a foto estranha. É. Praia de Antunes, galera. Tamo indo. Eu deixei o cremosinho bonito lá. Vim com o Thomas e a menina dele. Os caras demoram pra caralho pra se arrumar, velho. Tem que tomar banho, lavar isso, aquilo. Eu já tomei banho, acordei cedo, na realidade. Então tamo indo praia de Antunes aí. Conheci. Mano, quero voltar aqui pra Maceió pra vir com calma, velho. Vou ler top pra caralho, velho. Só quero vir com calma. E normal, né? Eu ainda tô com a barriga doendo. Sim. Tem que chegar lá pra mim pra saber. Tá doendo muito. O que que é isso aí, pai? Isso aqui é a fibra do coque. E não suja não, é? Não suja nem mancha. Todo feito à mão. Vem do inteiramento do interior da Paraíba. Qualidade, conforto, beleza, sofisticação. Tudo empregado em uma coisa só. Como assim que não suja? Cara, é inacreditável. Nem eu sei lhe explicar direito. Mete-maria, mete-maria, mete-maria. Eu só descobri que ele suja, filho. Ó, essa é a primeira fase dele, entendeu? Aí vem a segunda, que pode cair click, depois de suja. Olha só. Esse vendedor é bom, hein, pai. Quanto que é um tapete desse aí, pai? Esse daí, mano. Falar a verdade, isso daí é máscara de que ouro, eu acho. Isso faz uns 100 reais por aí. 100, 120. Estourando, né? Ó, bicho, vai pegar água da areia, pai. Mas isso daí é igual ao Vobril, mano. Vai pegar água da areia, Maria da Águia? Não, água da areia. Viu, é todo dia desse jeito. Uns 50 quilos. Vocês conhecem a Topstock, a Etnos, a Ecos? Não. Tudo revendo esses tapetes, né? Olha o outro. Olha o outro, Daniel. Não, pode fazer o teste. Aqui, aqui, nem carro novo. Tem até o test drive. Chegou aí o vendedor, hein? Liga a poeira, velho. Bateu, saiu. Quanto que é um, não é desse aí? Isso aqui tá 650, pai. Tá porra, pai. Mas é bom. Se você pesquisar na Ecosé, a fibra do Toco em outros países, ela é feita até pontos, escasso. É uma durabilidade enorme. De 12 a 15 anos. E você vendeu algum já esse ano? Poxa. Poxa, cara pra caralho, pai. Deixa eu só lhe mostrar uma coisa. Eu ando com 13. Olha só o que é que eu tenho. Aí eu lhe pergunto. Você acha que numa praia linda dessa vai faltar gente que tenha 650? Como é que o cara vai levar isso pra uma pão? Não falta, cara. E como é que o cara vai levar isso no aeroporto? Eu deixo igual uma tapioca. Eu deixo igual uma tapioca. Deixa eu. Olha só. Você é vendedor nato, hein? Olha lá. Quem for de... Mas tem o de gente. Obrigada. Quem for de... Que praia é essa, pai? Antunes. Antunes, procura quem aí? É o Caribe Brasileiro. Caribe Brasileiro, olha lá. Pode procurar o Tiago da Rede. É o quê? Tiago da Rede. Isso é o Tiago da Rede. Olha lá. É sim, paraibano, viu? Paraibano. E macho. É da família do Cremuzia. Tá bom. Olha como é que ele vai. Isso aqui o povo leva igual água. As mulheres não podem ver, porque... Você tá ligado, né? Deixa eles enrolar, né? O tapete desse na loja é mil reais, hein? Aqui a gente vende esse preço, porque a minha família mesmo é que produz. Isso é bravo. É isso, galera. Procura o Tiago da Rede Antunes. Procura o Tiago da Rede Antunes.